Seja muito bem-vindo ao nosso canal Tigre d'água e Jabuti. No vídeo de hoje você vai aprender todos os detalhes de como fizemos este lago para as tartarugas tigre d'água. Então bora pro vídeo! Optamos por fazer o lago de alvenaria com as seguintes medidas. 1,67 por 1,28 e 60 de profundidade. Totalizando o volume de 1,282 litros. Nessas laterais vamos colocar plantas. E ali próximo, nesse quadradinho, vai ficar o filtro UV. Aqui próximo ao coqueiro vai ficar a parte seca e areia para desova das tartarugas. Na parte externa foi feito um design parecido com pedras mesmo. Foi feito com o próprio cimento e foi feito uma textura meio riscada para simular pedras mesmo. Depois da textura pronta, nós rebocamos por dentro e por fora. Esses canos é a estrutura da cascata. Nele estão fixados um ferro de 3 quartos e cimento dentro do cano para poder suportar as pedras. E aqui fizemos a pintura do lado externo do nosso lago. E agora começamos o processo de impermeabilização. Utilizamos o produto da EcoPly da Cubos. Passamos 4 demãos. Chegou a hora de plantar as plantas nas laterais do lago. Colocamos todas essas plantas com terra mesmo. Colocamos um feltro e umas pedrinhas brancas em cima. Colocamos em cima dos canos uma base de mármore para suportar o peso das pedras. Atrás das pedras também foi impermeabilizado. 4 vezes. E colocamos uma lona por trás das pedras para evitar infiltrações. E chegou a hora de colocar aquela areia especial, fina e branca que você só encontra na Lago Carpa. Utilize o nosso cupom que você ganha desconto. Colocamos também a areia na parte seca onde as tartarugas vão ficar. Para elas poderem também fazer a desova. Fizemos um filtro biológico caseiro. Neste filtro colocamos mídias, carvão e perlom. Vamos esconder atrás do coqueiro. As mídias, carvão e perlom você encontra também na Lago Carpa. E você também tem desconto. E agora chegou a hora de encher este lago. Então vamos encher e vamos ver como ele vai ficar. Preparados para ver este lago como ficou? Então vem comigo! Colocamos esta bomba de 10 mil litros. Ela fica aqui próximo a estas pedras. E ela também vai para o filtro V e o filtro biológico. Ele fica escondido exatamente aqui atrás do coqueiro. Então fica bem perceptível. Optamos por mesclar o substrato. Então parte ficou com pedras e parte com areia. O lado de pedras ficou a bomba para não correr o risco da bomba puxar a areia. Empilhamos aquelas pedras para elas terem mais acesso e áreas de apoio para a parte seca. Aqui fizemos uma outra fonte que tem um peixe que joga para o primeiro vaso que plantamos em ame. No segundo alface d'água e no terceiro apenas pedras mesmo. Só cai a água. Olha a qualidade dessa água. Ficou desta forma devido ao filtro biológico. Que ali tem uma bomba de 10 mil litros, como eu disse. A filtragem de plantas também ajuda muito. E o filtro UV, que deixa a água cristalina. É muito importante eu mencionar que quando você for fazer um lago, você deve proporcionar áreas de sol, áreas de sombra e áreas que tem parte seca e parte com água. A sua tartaruga vai escolher qual ambiente ela quer ficar, por livre e espontânea vontade. Nunca forçadamente. Outro detalhe a ser mencionado. Eu fiz esse lago com bordas altas nas laterais para evitar o risco de fuga. Tome cuidado, porque as tartarugas-tigre d'água sabem escalar muito bem. Então faça bloqueios e se necessário, coloque telas para proteção. E pra você que quer fazer o tão sonhado lago pras suas tartarugas, saiba que a Lago Carpa vem de kits prontos pra você. Então acesse o site e utilize o nosso cupom de desconto, que lá vende todos os kits, todos os acessórios, bombas e equipamentos. Tá ok? Gostou do vídeo de hoje? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificações e participe também do nosso grupo do Facebook e Instagram. Tá ok? Qualquer dúvida pode me chamar que eu estareço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.